A pessoa que pensa fora da caixinha, a pessoa que pensa diferente, que tem as suas opiniões próprias, né? Então o louco com o nome dele vai pedir o quê? Que você seja você mesmo. Ele vai falar assim, olha, não se importa com o que os outros estão pensando de você. Não se importa com o que os outros estão achando. Não se importa com o julgamento das pessoas. Você quer agir de determinada forma? Aja. Quer gritar? Grite. Quer brincar? Brinque. Quer sorrir? Sorria. Quer trabalhar com arte? Trabalhe. Quer trabalhar com medicina? Trabalhe. Quer trabalhar com isso? Trabalhe. Não fique pensando, ah, o que os outros vão achar de mim? O que os outros vão achar dessa decisão que eu tô tomando? O louco é um personagem que fala assim, olha, quer fazer tal coisa? Vai lá e faz. Oi, tudo bem? Você acabou de assistir um trechinho do meu curso de tarô pra iniciantes. Esse curso tá dentro de um programa de assinatura. Dentro desse clube de assinatura a gente tem o curso de tarô, tem curso de baralho cigano, tem grupo de alunos, tem encontros ao vivo, conteúdos extras e mais um monte de coisa bacana lá dentro. Quer assistir uma aula completa desse curso? Pra você ver se você gosta, se você se identifica com a minha forma de ensinar. Acesse o link que tá na minha bio rapidinho, se cadastra que você vai ter acesso a duas aulas completas, uma de tarô e outra de baralho cigano. Te vejo lá. Acesse o link que tá na minha bio rapidinho.